Fala galera, Banco 6 Velocity Wheels aqui, e bom rapaziada, como vocês podem ver, hoje estamos aqui novamente em Hot Wheels Unleashed. E por que que nós estamos nesse jogo rapaziada? Porque hoje tivemos algumas coisinhas novas referente ao passe de volume 2. Então a gente teve alguns carros novos aqui e também alguns módulos e eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, começando pelos veículos, a gente teve aqui então a McLaren Senna, que pelo que estão falando está bem apelona e a gente vai testar isso agora. Mas é um carro realmente muito bonito. Temos aqui o Corvette Stingray Convertible 2014 e temos o Street Fighter Vega. Se eu não me engano o Vega é aquele cara que tem umas garrinhas de Wolverine, né? Um cabelão assim, eu não sei, eu não jogo Street Fighter, mas se for isso aí, vocês comentem. E rapaziada, a gente também teve aqui o módulo do Gorilla Garage, então ele fica batendo ali aquelas portinhas fashion, né? E também rapaziada, a gente teve aqui pra você, se você gosta de customizar o seu porão, temos aqui essa customização de skate. Que eu acho que na verdade vai até que fica bem legal em algumas customizações. Mas rapaziada, antes de começar a gente ir pra uma corrida, eu queria já ir perguntando pra vocês. Eu queria abrir uma live amanhã, sexta-feira, ali em torno das 19 horas, 18 horas, de Hot Wheels Unleashed. Comentem aí se vocês apoiam, se vocês querem uma live, que daí amanhã a gente abre uma live de teste pra ver como é que sai e se vai ficar legal, beleza? Mas rapaziada, começando aqui, então mostrando aqui a gente tem o Vega. Então é um carro que na verdade eu achei até que bem legal, eu achei que eu não ia gostar, mas ficou bem maneiro, né? Ele ficou parecendo um Fórmula 1 meio kart, não sei dizer, mas ficou legal. E parece que ele tem uma linguinha azul ali na frente, só isso que eu achei estranho, né? Mas beleza, rapaziada, deixa eu já mostrar os outros dois aqui pra vocês. Aqui a gente tem a McLaren Senna, e aqui por fim a gente tem o Corvette, que tá aqui longe. Jesus, cadê? Temos aqui o Corvette. Rapaziada, vocês podem ver que eu tenho grenade pra caramba, então vamos começar upando aqui o Corvette Stingray. Então sim, vamos aprimorar ele aqui pro Haru. Então vocês podem ver aí como é que ficam os status dele no Haru. E aqui os status dele no lendário, então vamos dar uma olhada. Olha, fica até que bem bom, uma aceleração excelente, uma nobrabilidade ok, velocidade e potencial de frenagem também ok. E três bolinhas de turbo, que eu acho que vai ficar realmente muito bom. E eu tenho que dizer, eu gostei bastante desse carro, eu testei um pouco ele já no comum e até que eu gostei bastante dele. Vamos dar uma olhada aqui, então vamos pra o próximo, acho que temos aqui a McLaren Senna, cadê? Eu já upei todos os carrinhos do jogo, rapaziada. Temos aqui então a McLaren Senna, vamos upar ela para o Haru. Então vocês podem ver aí que ela já fica com status muito bom. E aqui, rapaziada, ela upada pro lendário. Então ela fica com o máximo de velocidade, aceleração e manobrabilidade. E potência de frenagem quase perfeita, além de três bolinhas de turbo. Então realmente, esse carro deve ser apelão, rapaziada. Inclusive essa miniatura tá bonita pra caramba, né? Eu tenho uma dela azul, que é igual do Forza. Então é muito bonita mesmo. E rapaziada, então vamos upar aqui agora o Vega. Então a gente já upa aqui um dele. E já vamos upar logo pro lendário. Infelizmente, barrinha de turbo em barrinha, né? Literalmente. Mas até que os status dele estão bem bons. Parece ser um carro muito bom de manobrabilidade. Velocidade e aceleração ok. Velocidade muito boa, na verdade. Potência de frenagem também excelente. Rapaziada, esse vídeo vai ficar um pouco longo porque a gente vai testar os três. Sim. Então vamos lá. Vamos aqui em corrida rápida. Vamos começar pelo Corvette Stingray. Então vamos pegar ele aqui. Meu Deus, tinha que colocar ele lá do outro lado. Então vamos começar aqui pelo Corvette. Vamos jogar aqui... Vamos jogar esse dia de visitação que eu gosto dessa pista. Então vamos lá. Vamos testar esse carinha aqui. Espero que o áudio do jogo esteja bom e que o meu áudio não esteja tão baixo comparado ao do jogo. Porque pra mim tá estourando o áudio aqui no meu fone de ouvido. Então aí umas impressões aí do Corvette. É uma miniatura que eu não tenho, mas que agora eu vou ter que ir atrás, né rapaziada? Mas realmente... E até que é bem bonito, né? Então vamos lá. Eu não sei qual dificuldade que tá. Eu não me lembro, mas depois a gente confere aí. Eu esqueci de ver isso, rapaziada. Vamos ver agora, na verdade. Dá pra gente ver aqui. Tá no... Ah, não tem como ver. Ah, enfim. Depois a gente vê, rapaziada. O pessoal já me dá uma porrada aqui. Olha, dizia que ele era bom de curva, né? Mas eu não tô sentindo muita diferença com outros carros, não. Mas ele não é ruim. É, o outro bateu ali. Tá aí até o Vega competindo contra a gente. Nossa, eu acho que tá no ano mais difícil. Poxa, os caras tão lá, hein? Não brincam em serviço. E, rapaziada, já comentem aí, então. Qual desses carros você mais gostou? Ou se você gostou de algum deles, pelo menos. E qual que... Se algum deles você acha aí que não combinou, alguma coisa. Comentem aí. Eu quero que vocês comentem. Eu adoro ler os comentários de vocês. Ler as suas opiniões. E se você tá nessa parte do vídeo, você vai comentar... Vamos pensar, rapaziada, uma frase aí pra você comentar. Comenta... Capuz de chocolate. Então, se você comentar capuz de chocolate, você é um inscrito maneiro, beleza? E também comenta aí suas opiniões sobre esses carros junto do capuz de chocolate. Então, vamos lá, rapaziada, fazendo a curva aqui. Tô até aqui indo bem. Temos aí em primeiro. E, rapaziada, esse joguinho é muito divertido. Tenho que falar pra vocês. Eu acho que esse Corvette aqui vai ser o meu favorito dessa... Dessa DLC aqui, né? No caso desse pacote aí que veio hoje. Inclusive, caso vocês queiram saber, eu acho que dia 24 do mês que vem... 24? Não me lembro certo, rapaziada. Mas mês que vem, em abril, né? Que vem, em abril. Em abril, a gente vai ter aí mais um... A DLC do Monster Truck. Que eu não sei como é que vai ser ainda, mas parece que vai ser bem interessante. E a gente vai ter também mais um Acceleration. Então, a gente vai ter o Hollow Back. Esse eu tô ansioso pra testar. Então, vamos lá. Bom, acho que vamos chegar em primeiro. Chegamos em primeiro. Então, tá aí, rapaziada. Esse Corvette aí, conversível. Realmente muito bom. Tenho que dizer que eu gostei. Não é nada ruim. Então, beleza. Testamos aí o Corvette. Como temos mais dois carros pra testar, vamos pra eles já. Então, vamos começar aqui... Começar não, né? Vamos continuar aqui com o primeiro que aparecer. Então, vai ser a McLaren. Bom, rapaziada. Eu já vou mudar a pintura dela. Vamos ver o que os caras fizeram aqui de bom pra nós. Eu vou usar logo essa versão aqui, que é a versão mainline, né? Do Forza. Que é igualzinha que eu tenho. Então, essa aqui é o mesmo que a gente vai usar. Vamos lá. Vamos pegar ela aqui. Tem que achar de novo o carro agora. Eu tenho que dizer. Acho que a McLaren Senna combinou muito com o jogo, tá? Bom, vamos no Arranha-Cell, vai. Vamos ver. Vamos aqui na... Ou melhor, vamos na garagem. Eu quero uma corrida diferente. Vamos essa aqui, excursão pela garagem. Essa aqui mesmo, rapaziada. Vambora. Então, vamos lá. Tá aí. Olha que carro bonito, rapaziada. Ficou estiloso, hein? Ficou estiloso. Curti. Então, vamos lá. Nossa, esse carro é rápido. Esse carro é rápido. É que tem gente batendo aqui em mim, então não dá nem pra perceber, mas ele é bem rápido. Tá. De curva ele é bom também. Bem bom, inclusive. Nossa, rapaziada. Esse carrinho aqui é o que não... E a gente não viu a dificuldade. Parabéns pra mim. Que humilho tá aqui enchendo nossas paciências. Que humilho tá brabo ali, rapaziada. E, rapaziada, eu percebi outra coisa também. Minha avó tava vendo o meu vídeo dela e reparou que eu falo muito rapaziada. E agora eu comecei a me policiar pra não falar tanto rapaziada. E... Ai. Nossa, esse aqui agora ferrou pra gente, hein? Vai ver que a gente pega aqui o atalhozinho aqui, ó. Já recuperou. Vambora. Vambora. Opa. O doido de carro que é muito bom de curva é que ele é ruim pra sair da curva. Que nem vocês perceberam agora que eu queria já ajeitar o carro pra posição inicial. Mas como ele tem a manobrabilidade muito alta, ele acaba atrapalhando, né? Ele continua na posição ali de drift. Então isso realmente incomoda um pouco. Isso eu já não achei tão bom. Sai de mim, véi. Oh, o cara aqui em cima. O cara doidão, véi. Então vamos lá. Vamos alcançar esse 2.000 aí. Oi. Tá. Nessa corrida eu tô batendo. Ó, é um carro muito bom. Eu não achei tão apelão quanto os caras estão falando, mas é um carro bom. Vou falar pra vocês. Vale a pena. Aí vocês vão falar, é de graça? Não, não é de graça. Isso, infelizmente, tem que pagar. Mas é um carro bom, rapaziada, tá? Dando um veredito aqui de uma corrida de teste. É um carro que eu gostei até aqui bastantinho, tá? É um carro bem bacaninha de se jogar. Mas, bom, vamos pro último, então. A gente tem aqui o Vega. Então, vamos dar uma olhada em que corrida que a gente vai. Vamos jogar na pista de skate? Não, vamos jogar na ranha-céu. Tô afim de jogar na ranha-céu, véi. Então vamos jogar aqui. Não pode ser uma corrida muito longa, Senão o vídeo também fica... Tá, vamos nessa aqui. Vertigem. Isso aqui parece massa. Pista ponta a ponta. Minhas favoritas. Bom, então vamos lá. Não vimos a dificuldade mais uma vez. Mas eu acho que tá no difícil. Então vamos lá. Acelerando tudo aqui. Vamos ver qual é desse cara. Ou essa manobra foi maneira, vai dizer. Sai da frente, ó. Tá, eu reparei um problema nele, que é o mesmo problema do Power Rage. É a menor barrinha de turbo que tem. Então ela é... Como se fosse o equivalente a uma bolinha só. Isso é péssimo. Essa barrinha eu acho que é a pior coisa que existe. Porque eu acho muito pouquinho turbo, né? Então, pra pistas com muita reta ele não vai ser bom. Mas eu acho que eles podiam dar pelo menos duas bolinhas de turbo pra cada carro, né? Seria interessante. Mas olha, ele não é ruim. Ele é bem rapidinho. E o carro que eu achei bem bonitinho, eu tenho o que dizer. Só que por algum motivo ele me lembra o Pato Donald. Eu não sei vocês. Ok, vamos concentrar aqui na pista. Ah, a manobrabilidade dele é bem boa. Acho que por enquanto ele tá sendo o meu favorito em questão de curva. Ele é bem molinho de controlar, bem facinho. Os outros parecem mais pesados. É uma clarencina principalmente. Ela é boa de curva, ela entra na curva bem. Mas parece ser um carro pesado. Acho que pelo tamanho, né? Ele é bem comprido. Ok, vamos acelerar tudo aqui. Rapaz, se vocês estiverem ouvindo as criançadas berrando, é porque eu moro do lado de uma creche. E eu não tô zoando, eu realmente é do lado de uma creche. Então, espero que vocês não estejam ouvindo os gritos das crianças aleatórias aí. Vamos andar S2000, ele tá quase alcançando a gente. Vamos dar uma acelerada. Ele vai alcançar a gente. Vai não. Onde ele vai? Essa reta final que é triste. Os caras sempre passam a gente aqui. E isso acontece. Aí, ó. Agora eu tô sem turbo. E eu... Sai. Sai, 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 sai. Tá, eu não sei agora em que posição que eu cheguei, mas essa corrida não foi legal esse final aí, não. Chegou meu terceiro, tá bom, né, rapaziada? Vou confirmar em que... Que dificuldade que tava, que nem eu sei aqui. Deixa eu ver. Tava na extrema, faz sentido. Faz sentido. Aí vocês vão falar, ah, você trocou agora. Não, eu não troquei agora. Realmente tá ali, ó. Era na extrema. Então, bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desses carros. Qual deles você mais gostou. Se você acha que eles combinam com o jogo. Eu gostei bastante dos três. Tenho o que dizer. Achei que não ia gostar tanto do Vega, mas até que ficou um carrinho bem bacana, tá? Não ficou um carro ruim, não. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram, rapaziada. Comentem aí com a hora dos comentários de vocês. Até a próxima aí que teremos review. Não sei quando. Hoje é quinta-feira, amanhã a princípio é pra ter um review. Então, hoje um videozinho extra aí de Hot Wheels Unleashed, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.